Olá, boa tarde pra você, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com o Governo Agora. Começa amanhã em Santa Fé, na Argentina, mais uma reunião de cúpula do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro participa desse encontro. Hoje acontece a reunião dos chanceleres, uma espécie de preparação para o evento de amanhã. Vamos saber mais ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que está lá na Argentina para acompanhar o evento. Boa tarde, Marcinha. Oi, boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, hoje, nesse dia de Mercosul, foi um dia marcado pelas plenárias dos ministros de Relações Exteriores dos países que fazem parte do bloco. O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, ele falou durante a plenária, agora à tarde, e ele destacou que esse é o momento de que o Mercosul tem se desenvolvido, porque é um momento de convergência. Todos os países têm pensado de forma parecida e, por isso, o Mercosul tem se desenvolvido mais, mas que ele acredita que é preciso que o Mercosul seja mais ágil, mais moderno e busque outros acordos comerciais de forma mais rápida possível, agora, depois desse acordo com a União Europeia, que é um acordo tão importante. E ele deu o tom que esse vai ser o trabalho do Brasil à frente da presidência do Mercosul. Amanhã, o Brasil assume a presidência do Mercosul e que ele deve seguir com uma presidência mais ágil, mais moderna. Bem, amanhã, o presidente Jair Bolsonaro chega aqui à cidade de Santa Fé, na Argentina, para participar desse encontro com os outros líderes, com os outros presidentes da América do Sul. Esse encontro está sendo na cidade de Santa Fé, na Argentina, que é uma cidade de 500 mil habitantes que fica no centro da Argentina e vai receber um encontro desses líderes. E eu preparei uma reportagem especial que fala um pouquinho dessa cidade e também de como foi organizado o evento. Vamos ver. Com pouco mais de 500 mil habitantes, a cidade é conhecida pela bela paisagem, como a ponte suspensa, que corta as águas da Lagoa Setúbal. A rotina do lugar mudou com a chegada da Cúpula do Mercosul. Já no aeroporto, as operações foram reforçadas para receber as delegações estrangeiras. Mudanças também no trânsito da cidade, com bloqueios e operações especiais, perto do centro de convenções, local que vai sediar o encontro, e nos arredores dos hotéis, que vão hospedar os presidentes, ministros e representantes de outros países. A segurança também foi reforçada para receber a Cúpula do Mercosul. Cerca de mil homens de quatro forças federais trabalham em equipe com a polícia local. A expectativa é que a cidade receba mais de 5 mil pessoas. Hotéis e restaurantes também se prepararam para o novo público. E na intenção de agradar os visitantes, investiram na cultura local, com vinhos, cervejas e os tradicionais alfajores santafesinos. A estimativa da prefeitura é que mais de 100 milhões de pesos argentinos movimentem a economia local durante o encontro internacional. A cidade, conhecida como Cordial, pela hospitalidade do povo, de portas abertas para o Mercosul. Está preparado com a infraestrutura necessária e com todas as condições para que uma atividade de estas características se celebre da melhor maneira. O governo agora fica por aqui e continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.